Hoje o HB está tentando o seu décimo segundo título. Isso, e sendo o primeiro título de campo, né? A gente tem 11 títulos suíços na região, incluindo na quadra esportiva Tocabal a gente tem 6 títulos. E o resto dos 6 é por aí afora, os 5, né? E agora a gente está em busca de um título de campo que a gente já está correndo há 2 anos. O HB não disputa a primeira divisão do Campeonato de São José? Disputa a primeira divisão do Campeonato de São José, o ano passado fiquei em terceiro lugar. Viemos da segunda divisão, perdemos a final nos pênaltis, perdemos o Niles, que foi campeão da Interliga. Perdemos a final nos pênaltis, podia ser campeão da segunda divisão. Então eu busco o primeiro título da primeira divisão também. É o objetivo de 2009? O objetivo disso aí é manter esse grupo para 2009, ver se a gente seja campeão, o título de fato para o HB. Perfeito. Esse é o hino do time do João Paulo. Esse também é esse. O que é o hino do time do Campeonato de São José? É o final da Copa da Amizade. É, Arga Bem e mais um. Nós estamos indo agora para a solenidade do hino nacional, né? É, Elie Luiz Santos. É, Elie Luiz Santos. O treinador do Arga Bem. Isso. Há quanto tempo você está como treinador do Arga Bem? Em 2007 nós acessamos o time, né? Eu estava à frente do Arga Bem, depois de 2008 eu não pude acompanhar e agora a gente está aí, já está aí, vai para dois anos agora, né? Dois anos aí. Estou fazendo um trabalho bonito aí com a rapaziada nova, revelando os jogadores aí. Pois é, e confiança hoje? Confiança, respeitando o time deles, mas confiando, não podem jogar recuado, né? Porque o empate nos dá o time, mas se a gente jogar recuado eles vão vir para cima e... Tá, e vocês já estão se preparando para a primeira divisão, né? Estamos. Em São José. É... O objetivo de participar desse campeonato foi isso, foi preparar o time para... Preparar o time para a primeira divisão, né? Certo. E onde é que tem algum problema para trazer alguma peça aí? Quem é o teu craque? Meu craque é o 10 ali, Marcelo. Onde é que está o 10? Embaixo aqui. Aí viu o 10, Marcelo. Depois o que mais foi, Marcelo? Então tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Ela tá bêbado. Ela tá bêbado. Ela tá bêbado. Valdeci do quê? Manoel de Souza. O técnico do mais um. Isso. Perspectiva desse jogo? Vitória, né? Vitória. Não tem outro resultado para... Não tem outro resultado, é só vitória. E vocês... Tá contente com o seu grupo? Tô, e bastante. Qualquer equipe que ia ter esses jogadores que nós temos aí hoje. E você é técnico há quanto tempo aqui do mais um? Eu tenho que começar a cooperar aqui. A gente já... Ah, começar assistindo? Começar assistindo. E você tem fé em quem? Nossa... Nossa tá aqui. Da frente. A zaga é muito boa, o amendoim é muito bom. Mas a gente não faz qualquer ataque. O seu craque é o amendoim? É um dos melhores que nós temos, mas o craque mesmo é o Cristiano. É o Cristiano? Isso. Muito obrigado, então, pela entrevista. Abertura Obrigado. É, é, contra nós o que ele fez o gol ainda é engraçado, né, cara? No meio da Marcinha e do Maro. Meu Deus! Boca one! 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 Começam a chover agora... Discussão aqui então do pênalti. Mas pênalti é pênalti, não tem jeito. Mas pênalti é pênalti! Mestre! O que é isso? O que é isso? Ei, ei, ei Marcel, Marcel Marcel, Marcel Calma, calma, calma E aí aces A gente acaba Vamos nos dali Aumenta Aumenta O que acaba? Aumenta Temaman Técnico do gol, mais um Colega, esse pênalti foi injusto? O roubo do caralho, nunca foi pênalti isso ai Nunca foi pênalti, só o Mosei mesmo pra dar um pênalti desse O cara que se jogou Só uma informação, quem fez o gol de pênalti foi o número 10, Marcel Camisa 10 O que percebe é o seguinte, que o mais um, ele não consegue finalizar as jogadas E o time do HB está melhor, está mais empolgado Mas nesse momento agora, perto do final do primeiro tempo Já está perdido um pouco o gargal Por exemplo, agora tem outra saga de dois, mas não consegue completar É uma coisa interessante O HB vem de uma campanha muito boa, né? O HB vem de uma campanha muito boa, e ele está no estado de Técnico, segundo título, desde a sua votação, em 2002 São quatro anos, e um bom histórico de Técnico, né? São um jogadinho, são show-de-bola No campeonato de bairro aqui de São José e Palhoças Nós estamos aqui no estado João Paulo II No bairro São, Dênico e Maruim em Palhoças Onde Maruim é o bairro que faz limite com o município de São José Tchau, tchau!